Olá, meu povo do bem, é com muito prazer que eu recebo o pré-candidato a prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Alberto Machado, aqui na minha prosa político-poética. Antônio Alberto é promotor aposentado e professor de direito na Unesco. Bom dia, Antônio Alberto, tudo bem com você? Bom dia, Márcio, bom dia aos seus seguidores, nossos amigos e a todos aqueles que estão nos acompanhando neste bate-papo aqui. Para mim é uma satisfação muito grande sempre conversar com você, por toda a sua história, sua bagagem, sua inserção no campo da cultura, no campo acadêmico. Eu sempre saio ganhando quando converso com você, Márcio. Obrigado. Tenho certeza que dessa vez quem vai sair ganhando sou eu, vou aprender muito com você hoje neste bate-papo. Primeira pergunta, depois a gente vai falar de muito mais coisa. O que que levou um promotor muito bem sucedido, muito respeitado, aposentado, um professor muito bem sucedido, muito bem respeitado, entrar na política e se candidatar, por enquanto pré-candidato, mas já escolhido pelo partido, portanto vai ser o candidato, a se candidatar para o efeito de Ribeirão Preto. Olha, Márcio, eu como promotor e professor de direito, estive desde o início dessas duas carreiras, ambas com mais de 30 anos, estive sempre inquieto com o problema dos direitos que não saem do papel, dos direitos que estão na Constituição, estão nos tratados de direitos humanos, estão nas leis, mas acabam nunca saindo do papel. Logo no início da carreira, eu li uma frase do Machado de Assis, dizendo assim, Os direitos, quando são criados no interesse das classes de baixo, eles operam apenas no verniz, quer dizer, só na superfície, às vezes até, infelizmente, apenas para inglês ver. Então, desde cedo, eu comecei a me inquietar com isso e topei esse desafio de efetivar os direitos, de concretizar os direitos, sobretudo aqueles direitos que constituem o arcabouço da cidadania, o arcabouço da democracia, o fundamento ético do Estado Democrático de Direito. Então, eu tentava fazer isso no Ministério Público e fazia em boa medida nas áreas em que atuei e ensinava isso também na universidade. Foi quase que uma, mais ou menos, uma missão que eu abracei, essa de fazer com que os direitos tivessem concretude e pudessem produzir os efeitos que o legislador desejou, que é proteger as pessoas, ampliar a cidadania, assegurar a democracia, enfim, como expressão de civilização. E aí, eu cumpri, acho que cumpri um ciclo no Ministério Público, os ciclos, como você sabe, eles começam, se desenvolvem e acabam. E eu resolvi sair do Ministério Público depois de 31 anos. Quando eu saí, algumas pessoas entenderam que eu poderia continuar fazendo, na política, aquilo que eu fazia no Ministério Público, ou seja, a luta por direitos. E direitos daqueles que precisam do direito, daqueles que precisam do Estado, dos que precisam da política. A princípio, eu recusei esse convite, eu queria pensar um pouco, descansar um pouco, mas me fizeram ver que seria coerente que eu continuasse lutando por tudo o que eu fiz e por tudo o que eu falei, escrevi, ensinei na universidade. E uma das coisas que eu ensinei é que o conhecimento depende da ação. A chave do conhecimento é o agir humano. Então, eu sempre fui tocado também por essas ideias e aí eu comecei a pensar, olha, de fato é verdade, se eu não agir, se eu não continuar agindo, não continuar atuando, eu vou perder, inclusive, o conhecimento e a possibilidade de intervir na realidade. E aí, eu vi que na política eu poderia fazer até mais do que no sistema de justiça em prol daqueles, como eu disse, que precisam do direito. Eu fico muito feliz que você tenha tofado. Eu fiz parte um pouquinho desse coro que foi te empurrando para isso e eu tenho certeza que se você lograr êxito nessa candidatura, a cidade vai ganhar muito. Machado, para todo convidado que vem aqui, nessa prosa político-poética, a Ana faz um fundo em homenagem a esse fundo que está aqui, comigo não é à toa. Você foi promotor em várias áreas, né? Da cidadania, da pessoa com deficiência, até criminal. E foi promotor da habitação também. Eu queria que você falasse, no seu período, na promotoria de habitação, quando você estava cuidando dessa área, o que você viu de bom e de ruim? Eu quero dizer, o que você viu o Estado fazendo, e principalmente aqui em nossa cidade, de bom para que se cumpra esse direito de todo mundo ter um teto e viver numa casa? E o que deixou de ser feito? Ou a situação que você via quando você atuava nessa área? Olha, uma coisa que eu devo dizer, com toda franqueza, é que o lado ruim que eu vi, é que o sistema de justiça atua repressivamente nesse campo. Ele atua mais, por exemplo, para desalojar pessoas, promover os despesas, as reintegrações, do que para viabilizar o acesso ao direito à moradia. Isso é uma coisa que sempre, nunca me desanimou, mas sempre me incomodou demais. Então, a minha atuação, invariavelmente, era de me opor a essas ações e decisões judiciais que desalojavam as pessoas. Em várias reintegrações de posse, eu atuei no processo e depois atuei lá no campo, enfrentando, não, mas dialogando com a polícia, a fim de evitar as desocupações traumáticas. Às vezes, até violentas em lugares onde moram crianças, mulheres, velhos, jovens, enfim, pessoas que merecem ser tratadas com dignidade. Então, essa é uma coisa que eu aponto como uma desilusão. O fato do sistema de justiça como um todo não encarar o problema da moradia como um direito fundamental e privilegiar mais a propriedade, tanto pública quanto privada, do que propriamente esse direito básico, esse direito humano fundamental. Então, isso era, para mim, um pouco desgastante. É uma das coisas que eu cito, como você perguntou, que eu achava ruim. Tanto que, na minha atuação, nos casos de favela e Ribeirão Preto, a primeira ação que eu propus tem bem mais de 20 anos, eu propunho ações para fazer a remoção, não o despejo das famílias, para lugar devidamente urbanificado e urbanizado. e sempre com a concordância dos moradores das favelas, que hoje a gente chama de comunidades. Isso era uma coisa boa que eu gostava de fazer, porque eu me envolvia com eles, fazia até plebiscito, entre aspas, dentro da favela, para saber se eles queriam sair, para onde queriam ir. E a outra coisa boa que eu menciono é a luta que eu encontrei dessas pessoas, dessas famílias, a perseverança e, sobretudo, a fé, a crença que eles têm de que um dia vão conseguir, e muitos conseguiram, conquistar esse sonho, esse direito fundamental da casa própria, de morar com dignidade, com conforto, com toda a infraestrutura. Então, a luta ali era uma coisa boa, que me animava. Às vezes, me decepcionava um pouco, a atuação mais repressiva do que promotora do sistema de justiça. E a outra coisa que me incomodava muito era a omissão do Poder Público Municipal, que, a meu ver, nunca teve uma política de moradia popular para Ribeirão Preto. Nunca teve, por exemplo, um censo dos moradores em comunidades, ou em situação precária, a não ser no primeiro governo petista, em que houve, de fato, um censo, foi o único que eu tenho conhecimento, em que se tomou pé do déficit habitacional em Ribeirão Preto, da situação das famílias, e começaram as intervenções nas favelas, pelo Poder Público Municipal. Isso foi durante algum tempo, depois parou e entrei pela justiça com os mecanismos judiciais para assegurar essas intervenções. Mas, como eu te disse, repito, nem sempre eu tive muito sucesso nesse campo, porque o sistema de justiça é fechado para esses direitos fundamentais. Moçada, eu tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais, e eu vejo que você começou... Você tem uma afeição pela cultura. Você está passando agora dicas de livros que você leu, dicas de filmes. No caso de você ser eleito, essa afeição vai transbordar para a sua administração, essa afeição pela cultura? Ah, eu tenho, Márcio, você também, eu vejo também a sua atuação, eu tenho a convicção de que a cultura é que garante a nossa humanidade, é que humaniza as pessoas e garante a nossa humanidade. Você vê que no nascedor da humanidade, quando o homem sai das cavernas e vira homo sapiens, ele já sai produzindo cultura. Então, se há um instrumento, uma ferramenta, a meu ver, que a humanidade dispõe para afastar, para enfrentar a barbárie, é a cultura. Então, num eventual governo meu em Ribeirão Preto, eu quero dizer a você que a cultura vai ocupar um espaço especial no meu panteão, ou no panteão das medidas que eu pretendo promover em Ribeirão Preto, para mudar Ribeirão Preto, para transformar Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, você sabe, já foi considerada capital da cultura no interior paulista. e não é mais. Você vê há quantas anos a nossa música, a nossa orquestra, o ensino da música, o cinema, o teatro, as artes em geral, a literatura em Ribeirão Preto. Então, certamente que essa será uma marca do nosso programa, agora para a campanha e depois, consequentemente, do nosso governo. Fico muito feliz, porque a gente está vivendo um apagão da cultura. Eu não sei se você sabe disso, mas no governo do Nogueira, a gente teve o menor orçamento da história da Secretaria da Cultura. Isso é muito triste. Só para você ter ideia, nesse edital emergencial que fizeram agora para a pandemia, não saiu o resultado ainda. Nós estamos há, sei lá, eu creio que mais de 100 dias com esse problema todo. Quer dizer, e é legal falar para as pessoas que estão nos assistindo, quando a gente fala de uma ajuda emergencial para o artista, a gente não está falando para aquele artista famoso, que ganha muito dinheiro, que tem uma reserva. A gente está falando daquele artista que vai tocar no bar e é com esse dinheiro que ele vai comprar comida no outro dia, que ele vai guardar um pouco para pagar o seu aluguel. Aquele ator que depende das escolas abertas, para ele levar o teatro para as crianças, na escola. Então, você imagina, para ganhar uma vez, 400 reais, 500 reais, são 80 projetos de 500 reais, e até agora não saiu nada. A Prefeitura agora que está fazendo um cadastro para ver como vai aplicar a lei ao dia e blanco. Então, é uma falta de afeição mesmo pela cultura do prefeito e por parte da secretária, falta de vontade. trabalhar, porque existe possibilidade. Porque eu trabalhei na Secretaria da Cultura e nós também não tínhamos muito dinheiro. O orçamento da Secretaria da Cultura hoje, se eu não me engano, é 0,65. E nós já conversamos sobre isso. Você acha que seria possível a gente batalhar por um aumento nesse percentual? Você tem ideia? Ele é mais ou menos 50% do orçamento do gabinete do prefeito, como a Secretaria da Cultura. Você acha que no eventual governo seria possível a gente batalhar e conseguir, pelo menos, dobrar esse orçamento? Olha, eu acho, Márcio, que 16 milhões para a cultura de Verão Preto é pouco. É muito pouco. Pela dimensão da cidade, pela vida cultural que a cidade já teve e precisa ter de novo, realmente é pouco. É preciso, a meu ver, fazer três coisas. Primeiro, como você já sinalizou, batalhar para o aumento absoluto desse número dentro do orçamento de Ribeirão Preto. Há como fazer crescer o orçamento de Ribeirão Preto em termos gerais e, portanto, há como destinar mais verba para a cultura em Ribeirão Preto, desde que se corrija algumas distorções tributárias no município. Segundo, é preciso um choque de gestão na cultura, de criatividade, porque nós podemos ter importantes parceiros que estão dispostos a fomentar, estão dispostos a tocar projetos junto com o poder público municipal. Eu posso te mencionar, de cara, dois parceiros importantes do setor privado, o Cine Clube Cauim e o Sistema SEB, que tem um compromisso com o investimento não só na educação, mas também na cultura e pode ser potencialmente um grande parceiro da Prefeitura de Ribeirão Preto. Portanto, é importante lembrar isso. Você falou, Machado, o Sistema SEB? Isso. O que é isso? Eu não entendi. O Sistema SEB de Educação do Shai Zaya? Ah, sim, SEB. Entendi. SEB. Que é um potencial parceiro pelo compromisso que eles têm com a educação e também com a cultura. Você vê, tem o programa lá, a Mentoria Ribeirão, tem o Mentoria Social, mas também o Mentoria Cultural, que está ávido para intervir na realidade em Ribeirão Preto. Desde que haja uma interlocução bem feita com o poder público municipal, muita coisa importante pode vir daí no campo das artes, que eu sei que é um compromisso desse sistema. E terceiro, nós temos vários deputados, nomeadamente deputados do Partido dos Trabalhadores, que têm compromisso com emendas parlamentares destinadas a projetos especificamente de Ribeirão Preto. Eu vou te citar um exemplo. O Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT, tem mais de um projeto de verba suplementar para o Cine Cauim Clube. Nós temos de onde tirar, onde buscar. Não é um deserto, não é um terreno árido de onde não sai água. Nós temos como fazer muito pela cultura aqui, apoiados pelo povo, pela Câmara e por pessoas engajadas com esse setor, como é o seu caso e de muitos outros, seus companheiros, amigos, seguidores, parceiros, que podem fazer de Ribeirão Preto, de novo, a capital da cultura. Eu fico muito feliz dessa sua disposição, porque eu realmente acho que está faltando mesmo. E você citou o Paulo Teixeira e tem o Vicente Cândido também, já ajudou muito, mandando emendas para a cidade, a Marcia Lia agora também. E não só os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, Outros parlamentares também a gente pode buscar, que tem base eleitoral aqui. Não precisamos ficar só no âmbito do Partido dos Trabalhadores, na verdade? Sim. Eu disse nomeadamente o Partido dos Trabalhadores, porque a gente está agora aí com algumas verbas em andamento do Paulo Teixeira e tal, mas vários deputados e de outros partidos também, olham para Ribeirão Preto e para a cultura de Ribeirão Preto com algum compromisso. Então, basta que haja uma interlocução nesse sentido com esses parlamentares e certamente Ribeirão Preto não ficará na mão. Machado, eu como cidadão venho acompanhando desde há muito tempo o trabalho da República de Curitiba. E eu não poderia perder essa oportunidade, estando diante de um promotor, de pedir algum comentário. Eu não o faria se você estivesse na ativa, por causa de uma questão de ética, você poderia... Bem, não comentar como deve ser, mas eu acho que já ficou escancarado o que acontece na promotoria lá de Curitiba, em especial com o Deltan Dallaiol e a turminha da Força Tarefa, que ficou escancarada essa relação com a FBI, com outras autoridades dos Estados Unidos. Como você está vendo isso? Você acha que a gente vai conseguir punir essas pessoas que respeitaram essa instituição tão valorosa para a sociedade brasileira que é a promotoria pública? Olha, Márcio, essa situação da chamada República de Curitiba, Força Tarefa da Lava Jato, no meu ver, foi o que de pior poderia ter acontecido para o Brasil. Porque corrupção você não combate, num surto de moralismo, que depois justifica até a atuação desses órgãos fora da lei, contra a lei, violando a Constituição, como foi o caso da Lava Jato, que violou sistemática e escandalosamente a Constituição de 1988 para atuar seletivamente contra o partido que estava no governo, que era o Partido dos Trabalhadores e os seus líderes, os seus dirigentes. Isto é algo que ficou absolutamente escancarado. Tanto as ilegalidades que a Lava Jato cometeu são inúmeras. Nós ficaríamos aqui o dia inteiro se eu fosse nomear cada uma delas. Mas ficou escancarado tanto as ilegalidades quanto a seletividade. Basta lembrar que quando o Ministério Público de Curitiba houve por bem investigar o Fernando Henrique Cardoso, o senhor Sérgio Moro abafou a investigação sobre o argumento de que o Fernando Henrique poderia ser um aliado da Lava Jato. Só isso já bastaria para desvelar, descarnar, comprovar a parcialidade, a seletividade da Lava Jato e invalidar todas as suas decisões, seus processos. Eu não tenho aquela preocupação de dizer, olha, a Lava Jato tinha boa intenção, fez muita coisa boa, alguns processos têm de ser válidos, validados, outros podem ser invalidados. Não! A Lava Jato foi ela toda, do começo ao fim, de ponta a ponta, uma força-tarefa montada para agir politicamente, para praticar o lawfare e, portanto, fora dos limites institucionais em que deve atuar o Ministério Público e o Judiciário. Ela é uma força-tarefa manchada, de ponta a ponta, por várias nulidades, várias, inúmeras. Eu tenho essas nulidades todas levantadas aqui, arroladas, comentadas. Um dia ainda quero publicar um trabalho desse, mas eu terei oportunidade, sobretudo agora na campanha, de mostrar tudo isso também. Agora, você me pergunta se eles serão punidos. Márcio, eu acho difícil, porque todas essas ilegalidades a que eu me referia, toda a seletividade da Lava Jato, que violou, que criou uma crise não só institucional, mas também econômica e política, haja vista que essa força-tarefa aplanou o caminho que levou a presidência da República a um genocida. Um homem que não tem compromisso com a gestão pública, que não tem compromisso com o povo, que não tem compromisso com a vida, cujo compromisso é só com a sua reeleição e com aqueles que lhe dão sustentação. Muitos deles criminosos. Mas eu ia te responder, eu acho difícil essa punição, a não ser uma punição leve, daquelas para inglês ver também, porque os órgãos superiores, tanto da justiça quanto os órgãos sensores, estiveram até bem pouco tempo muito coniventes com tudo o que se fez na Lava Jato. Estiveram muito complacentes. Em algumas situações foi mesmo conivência, parceria. Portanto, esses órgãos superiores estariam encarregados de punir os excessos da Lava Jato, no passado foram coniventes com esses excessos. Portanto, agora acho difícil que eles possam exercer essa tarefa sensória e de punir aqueles que cometeram as graves ilegalidades cometidas dentro da Lava Jato. Quero chamar a atenção, por último, para um fato. Quando fizeram uma representação contra o senhor Sérgio Moro, pelos excessos, pelas seguidas violações, pelas ilegalidades e inconstitucionalidades que ele cometia à frente da Lava Jato, o Tribunal Regional Federal, sediado em Porto Alegre, que é quem julgava em segunda instância, arquivou aquela representação sob o argumento de que a situação da Lava Jato era uma situação excepcional e que, portanto, o juiz poderia atuar excepcionalmente e até, abre aspas, fora do regramento legal. Quer dizer, o Tribunal Superior passou um cheque em branco para que o senhor Sérgio Moro, apoiado pela grande mídia brasileira, fizesse tudo o que fez e as nossas instâncias superiores, intimidadas pela campanha feita na mídia, não tiveram a coragem institucional, cívica até, de coibir os excessos da Lava Jato quando eles deveriam ser coibidos e agora, portanto, eu acho muito difícil que eles atuem punindo aqueles que cometeram ilegalidades e até crimes. O senhor Sérgio Moro é um criminoso. Ele mandou, ele fez grampo nos advogados do presidente Lula, isso é crime. Ele mandou grampiar o telefone do Lula e da Dilma, isso é crime. Ele divulgou depois da grande imprensa o conteúdo dessas ligações telefônicas entre Lula e Dilma, isso é crime. Ele conduziu coercitivamente o Lula de maneira ilegal, isso é crime de abuso de autoridade. Esse Sérgio Moro é um criminosinho de primeira qualidade, mas ninguém teve coragem de tocar nessas questões, nessas ilegalidades cometidas pelo Sérgio Moro, porque as nossas instâncias do Zitiado estavam acuadas pela campanha que a mídia fez para banir o PT, os petistas e o legado do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, Machado. A gente está caminhando para os minutinhos, Finais, eu queria te fazer uma pergunta e que você desse uma explicação. Eu falo sempre aqui nesse programa, o pessoal tem elogiado porque tem aprendido, eu acho que você nos ajudou, nos deu uma aula, hoje, mas eu vou pedir uma coisa que é muito elementar, mas que muita gente não sabe. Uma pergunta e eu vou pedir uma explicação, a pergunta é a seguinte, essa atuação de Galaió, Cozobon, Carlos Fernanda, turma da Força Tarefa, você acha que maculou a imagem do Ministério Público? Sim ou não? E o que é o Ministério Público? Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, para essa população comum que ouve falar MPF, Ministério Público, Procuradoria e não sabe nem muito bem para que serve como defensoria, Procuradoria, Justiça, você acha que maculou? E o que é o Ministério Público? Você pode falar isso em dois minutinhos, fazer? Vou começar pelo fim. O Ministério Público, de acordo com a Constituição de 88, é a instituição encarregada da defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Portanto, o Ministério Público, ao atuar como na área criminal, na área do meio ambiente, na área da saúde, da educação, da moradia, etc., ele deve atuar sempre com o compromisso de efetivar uma legalidade democrática, ou seja, uma legalidade que dê dignidade e cidadania para as pessoas e deve defender o regime democrático. Isso é o que está posto lá no artigo 137 da Constituição de 1988, que foi uma Constituição muito avançada e desenhou institucionalmente um Ministério Público também muito avançado. Essa é a missão institucional dos promotores, dos procuradores de justiça, defender a ordem jurídica democrática e defender também o regime democrático. Isto é o que é ou deveria ser o Ministério Público saído da Constituição de 1988. E eu tive o privilégio de escrever junto com um colega também do Ministério Público o primeiro trabalho que virou um livro sobre o Ministério Público de 1988. Esse trabalho saiu logo em 89 e 90. De 89 para 90 quando nós escrevemos. Eu não digo que foi o melhor trabalho, depois apareceram outros e melhores, mas ele foi o primeiro. Isto revela que já no nascedor do Ministério Público nós estávamos preocupados com o perfil constitucional dessa instituição e com os rumos da sua atuação. e começou bem o Ministério Público. Em algum momento deu uma guinada. E acho que essa força tarefa de Curitiba, onde atuaram os membros do Ministério Público, os procuradores da República, manchou efetivamente a história da instituição. Fez com que ela perdesse boa parte da sua credibilidade. porque nós vimos procuradores de justiça combinando os trâmites do processo com o juiz de direito. Nós vimos procuradores de justiça utilizando indiscriminadamente delações premiadas obtidas sob tortura psicológica de prisão ou de ameaça de prisão. Nós vimos procuradores de justiça assinando denúncias vazias. A denúncia contra o Lula é uma denúncia vazia, feita com base naquele PowerPoint que o próprio Delanyol disse que foi mal feito. E eles próprios procuradores disseram na ocasião que não tinham provas contra o Lula, tinham só convicção. E levaram até o fim uma acusação a respeito da qual eles não dispunham de prova nenhuma. Isto macula, isto mancha, estigmatiza a história tão bonita do novo Ministério Público brasileiro que começou a ser escrita a partir de 1988. Mas eu espero que o Ministério Público saiba retomar os seus caminhos constitucionais, supere esta fase, este soluço, esta página obscura da sua história que foi utilizar o direito para fins políticos, supere tudo isso e volte a ser o Ministério Público com o qual nós sonhamos, com o qual o legislador constituinte de 1985, 88 sonhou, Ministério Público que o Brasil merece. Machado, eu quero agradecer a sua participação, a sua solicitude e essa aula de cidadania e de direito que você deu para a gente. Espero sucesso nessa nova empreitada e que a gente possa se encontrar pelo caminho e que você alcance o Palácio Rio Branco. Muito obrigado, tá, meu amigo? Eu que agradeço, Márcia, essa oportunidade. Quero dizer a você que para mim é uma honra e um privilégio lutar, caminhar ombro a ombro com você, que é também pré-candidato a vereador em Ribeirão Preto. E quando eu tenho essa oportunidade de ouvi-lo, de ver a sua experiência, sua bagagem, mas sobretudo o seu compromisso com uma cidade melhor, mais democrática, mais inclusiva, eu me sinto fortalecido e, portanto, digo de boca cheia, de peito aberto, que para mim é uma satisfação, mas é também uma honra, é ainda um privilégio poder lutar junto com você. Obrigado, meu amigo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.